Olá consultores de alimentos, todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Mayara Vale Responde, essa série que tem mais de 100 vídeos, isso mesmo, mais de 100 vídeos onde eu respondo você profissional da área de alimentos que tem dúvidas sobre a consultoria. Então se tem uma dúvida, já deixa ela aqui embaixo e claro, não se esqueça de conferir os demais vídeos da série porque talvez a sua dúvida já até foi respondida em algum vídeo, tá? Então fique de olho. A dúvida de hoje é a dúvida da Selma e ela me perguntou o seguinte Mayara, como consultores de alimentos, podemos usar piercings e esmaltes? Nós influenciamos os manipuladores? E aí, o que você pensa sobre isso? Então vem comigo nesse vídeo. Selma, eu vou deixar aqui a minha opinião e aí cabe a você achar que é certa ou não concordar e tomar a sua própria decisão, tá? Eu me posiciono em relação a isso baseado em dois aspectos. Primeiro, a gente influencia sim os manipuladores. Nós somos exemplos e estamos sendo observados o tempo todo. Apesar de o manipulador entender que eu não manipulo alimentos e por causa disso eu poderia usar esmaltes, até mesmo usar um piercing. Durante o processo de consultoria, nós somos observados e nós somos espelhos pra ele. Eu não posso dizer algo, impor algo, exigir algo de alguém que eu não faça. Isso não só na consultoria, isso na vida, tá? Esse é um posicionamento meu, é uma opinião minha e aí cabe a você concordar ou não, tá? Tem consultores que não concordam com isso e eu respeito a opinião de cada um porque cada um sabe o seu trabalho, os resultados que tem do seu trabalho, certo? Então, eu não uso esmaltes, eu já não uso piercings, não tenho piercings, mas não uso nenhum adorno e não uso esmaltes durante a minha consultoria. Eu gosto que eles me vejam como exemplo, que eu seja um reflexo pra ele daquilo que eu prego, daquilo que eu ensino, né? Quero que eles vejam as boas práticas em mim antes de eles mudarem os hábitos e colocarem isso em prática na vida deles. E também o segundo aspecto que eu entendo, que eu não devo usar esmaltes e piercings, é o que a legislação diz. Tudo que se aplica ao manipulador também se aplica aos visitantes. Como consultora, eu sou uma visitante, então eu tenho que seguir as mesmas regras de boas práticas que os manipuladores seguem. Então, eu não vou com adornos, eu uso sapatos de segurança, eu coloco um uniforme que é o meu jaleco, eu uso o touca e todos os itens que eles cumprem, eu cumpro também pra obedecer também a legislação. E como eu disse, isso é uma opinião minha, eu não concordo que consultores estejam de piercings e esmaltes durante uma consultoria. Eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, ter que abrir mão do esmalte em alguns momentos, do piercing em alguns momentos, pra executar o seu trabalho, tá? Mas aí, Selma, cabe a você entender isso e praticar da melhor forma possível dentro das suas consultorias, dentro da sua carreira profissional, certo? Espero ter te respondido, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho pra receber todas as novidades, toda semana tem vídeo novo pra você. Tem uma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários, no próximo vídeo eu vou responder você. Até lá!